Oi minha vida, tudo bom? Gente, vamos começar logo esse vídeo, porque esse vídeo tá muito bapho Eu estou muito ansiosa pra testar esse novo cortetinho aqui, ó, da Vontrue Que é aquele terracota, ó, preen Tô muito ansiosa pra usar Vim só com batom aqui, base, tá? Coloquei uma base aqui pra gente tá terminando, finalizando essa maquiagem, né, meu amor? Então vamos abrir Tô muito ansiosa, gente, eu ainda não abro Será que quebrou? Ai, gente, olha aqui, ó Tá sujo aqui Ai, eu tô bolada Será que tá quebrado? Hum... Esse é o terracota, tá? Tô com medo de abrir Ai, não quebrou Olha aqui que lindo, gente Olha que lindo esses tons É um meio alaranjado, é aqui meio berinjela Um douradinho e um branquinho, ó Mais linda esses tons E agora nós estamos com uma iluminação de verdadeira Aí aparece bem real, ó O tom da paleta Ai, que lindo! Bom, vamos falar um pouquinho dela Calma, vamos se controlar aqui na beleza da paleta Vamos falar um pouco, tá? Na campanha 20 Ela tá aqui na campanha 20 Na campanha 19 eu não achei na revista, gente Não achei Mas na campanha 20 ela tá aqui por R$42,00, ó Tá vendo aqui ela São esses dois novos tons agora da coleção, né? E aqui tá ela aqui e o valorzinho aqui, ó Tão vendo? Eu não sei a pigmentação dela Então eu não posso falar pra vocês ainda se vale a pena ou não Vocês pagarem isso numa paleta da Avon, tá? Embora só de ver assim Eu já achei ela muito bonita Vou colocar na mão, nos dedos Pra gente poder ver, ó Aqui eu vou colocar o 4 No O 3 aqui O 2 aqui no indicador E o 1 no dedinho Olha aqui, gente Pra paleta Gente, que bonito Olha Olha esse daqui Esse berinjela Sei lá Nossa Ó Ainda ficou no meu dedo, ó Vamos colocar isso no olho Eu não pensei em nenhuma maquiagem, gente Pra fazer com vocês Mas eu não tá seguindo aqui O fluxo Porque eu não pensei em nenhuma maquiagem Só vou prender meu cabelo Meu cabelo hoje tá bem liso Não sei o que aconteceu com ele hoje Que ele tá bem, bem, bem lisinho Vou prender minha franja com aquele bob de velcro Vocês sempre perguntam pra mim Gente, é um bob de velcro Tá? Que eu coloco na minha franja Pra poder modelar Ficar modeladinho Tô com o espelho bem aqui embaixo Na minha frente Que eu vou tá olhando bastante pra ele, tá? Bom, vamos começar Tá? Já tô com os cílios Ó, já tô com o rímel Porque eu acabei de gravar um vídeo pra vocês Do rímel do Super Choque Então eu vou tentar tá fazendo aqui por trás Aqui Eu acho que eu consigo, né, gente? Bom, vamos dar uma aprofundada Eu ainda não sei Todos eles são cintilantes Todos eles Vou tirar essa buchinha aqui, ó Não acho que resolve, não Mas todos eles são bem cintilantes, ó Tá vendo? Eles são cintilantes Não tem nenhum opaco Então eu vou ver o que consigo fazer Eu acho que eu vou tá fazendo o côncavo com laranja Tá? Então vamos começar com o pincel gordinho, ó Deixa eu pegar um pano de maquiagem Peraí, peraí, peraí Eu sempre deixo um pano assim, ó Só pra limpar pincel, sabe? Tá dando até dó Porque esse tá limpinho E eu vou sujar Então eu vou começar com o laranja Que é esse daqui Ops Que é esse daqui, ó É um meio laranja Cor de cenoura, sabe? Ó Vou começar com ele Dando uma aprofundada aqui, ó Olha Já pigmentou Deixa eu chegar Deixa eu fazer um zoom Peraí Se desfocar vocês me perdoem, tá? Vou tá aqui marcando o côncavo, ó Com esse laranjinha Já gostei A gente que é moreno Fica muito bonita Ó Vem pra ver? Deixa eu colocar mais um pouco Assim, ó Bem bonito, gente Eu já amei esse tom Tô toda hora colocando o dedo Pronto Acho que já tá bom, né? Não tô vendo muito bem Porque o meu espelho tá muito longe Mas eu acho que deu uma esfumada boa já Tá vendo? O laranja aqui Agora eu vou pegar Ui Olha isso O mais escurinho Esse daqui, ó Agora eu vou pegar esse daqui E vou colocar aqui nesse cantinho Tá? Da Macrylan E vou colocar nesse canto aqui, ó Tá? Gente, meu espelho tá muito longe Lembrando que eu tô sem fixador De sombra Tô sem nada Tô passando ele puro Pra eu ver a pigmentação dele mesmo Ó Vou colocar várias vezes aqui Que eu quero que fique bem escurinho Esse cantinho aqui, ó Tá vendo? Eu acho que ele Por ele não ter nenhuma Nenhum fixador Gostei Deixa eu continuar Vou subir um pouquinho só aqui no côncavo, ó Pra fazer esse degradê Com uma sombra laranjinha Terracota Muito lindo Da Vontru Já gostei Esses dois tons Vou voltar com o pincel Sem... O primeiro pincel Sem pegar produto É só pra dar uma esfumada aqui, ó Juntar os dois Assim Ai, gente Olha que bonito Gente Tá Agora eu vou pegar O dourado Esse dourado aqui Esse douradinho E vou colocar bem aqui, ó Tá? Aqui no começo Aqui Acho que eu vou pegar com o dedo mesmo Tentar aplicar com o dedo mesmo Vamos ver se der certo Colocar aqui, ó É, ele não é tão claro Ele é um dourado escuro Bem bonito, ó Coloquei com o dedo mesmo Vou colocar mais Vou voltar de novo com o primeiro pincel E vou fazer aqui, ó Um esfumadinho Ó Assim Que lindo, gente Olha que bonito, gente Eu tô indignada E agora eu vou pegar Esse branquinho aqui Esse branquinho Mais clarinho, ó Pra colocar aqui Abaixo da sobrancelha, tá? Clarinha Vou colocar aqui embaixo Nossa Que pigmentado Deixa eu limpar o pincel Vou passar de novo Gente Muito pigmentado Ó Que lindo Gente Essa paleta é muito pigmentada Vou fazer um degradê Com o de baixo Assim, ó Olha que bonito Meu amor Tô muito de cara Com essa paleta Olha Tá, vamos terminar Vai ficar babando E, gente É isso Mas Aqui embaixo Eu vou usar de novo Esse daqui, ó Esse berinjela Tá E vou colocar ele Na parte de baixo Nessa parte aqui Dos cílios inferiores É assim que chama Deixa eu limpar meu pincel Esse daqui Que eu gosto dele Ó Da Macrylan Também Gente Tô apaixonada Apaixonada E vou colocar aqui embaixo Ó Assim Viu Ai, que bonito Gente Ele é muito bonito Essa paleta Olha como é que ficou Olha a diferença De um olho pro outro Deixa eu colocar mais Aqui embaixo, tá Quero ele Bem poderoso Puxando pra cá Vou colocar mais um pouquinho De dourado Vou colocar mais um pouquinho Do Esse berinjela Aqui no começo Eu não vou fazer Delineado Por quê? Porque vai sumir Eu acho Sabe? Vai sumir Essa beleza Aqui Da sombra Tá vendo? Ela esfarelou um pouco Aqui embaixo Ó Mas bem pouquinho Você viu que caiu um pouquinho aqui? Bem pouco Gente Quase nada Olha que bonita Essa maquiagem Ficou Olha Eu amei E é isso Gente Acabei a maquiagem Você acredita? Acabei a maquiagem O olho Acho que eu vou colocar Um pouquinho do branquinho Aqui nesse Nesse cantinho Aqui ó Será que dá certo? Aqui embaixo Será que eu estraguei? Ó O branco Ele é muito pigmentado Esse branquinho Branquinho E é isso gente Terminei Terminei Só vou fazer o outro olho Eu volto pra vocês Com o outro olho pronto também Mas olha Olha o que essa paleta aqui O que essa paleta fez Gente Olha isso Eu vou construir Todo o olho Com essa paleta E ela é muito pigmentada Não passei Nenhum fixador Nem corretivo Tipo Ficou muito maravilhoso Eu amei Vou fazer o outro olho E já volto Olha só como é que ficou Os dois olhos prontos Ficou desse jeito Meu amorzinho Os dois olhos Eu tô muito apaixonada Nesse bebê aqui Tô apaixonada Real nesse bebê Ficou muito bonito Eu amei muito Eu achei ele bem pigmentado Porque eu não tô com nada Por baixo Gente Eu passei pó Base no meu rosto No vídeo anterior Então assim Já tem mais de duas horas Que eu tô Com a base no rosto Então não tem como Ah Fixou por causa da base Não Porque já faz tempo Que eu tô com base Base pó Né Por cima Então eu achei que ele É bem pigmentado Eu acho que ficou Muito bonito Esse olho Não sei fazer muita coisa Né gente Você sabe que eu não sou profissional Né Não sou profissional Mas eu gostei Eu achei que ficou Bem bonitinho Eu achei que ficou Um olho bem arrumadinho Nossa Eu usaria muito Em festa Em qualquer lugar Porque é muito bonito Eu achei que ficou muito bonito E vocês O que vocês deixaram Bota aqui nos comentários O que você achou Pelo amor de Deus E esse foi o vídeo de hoje Meu bem Mostrando pra vocês Mais uma paletinha Da Avon Eu espero que vocês Tenham gostado Gostado desse vídeo Gostado da make Uma make bem assim Simples Porque eu não sei Fazer muita coisa Mas eu espero Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Tá Se vocês já compraram Essa paleta Coloca aqui nos comentários Se você já usou Essa paleta Coloca aqui nos comentários Pra poder saber E se vocês Tem fotos de vocês No Instagram Com essa sombra Com essa paleta Me marca lá Pra eu poder ver A make de vocês também Tá bom meu amor Se você gostou Não esquece Aquele like bonito Aquele like bacana Aquele like amigo nosso Se inscreve aqui No canal Pra gente ficar Mais tempinhos juntas E é isso meu bem Um beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau